Como eu falei, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo no mundo. Aí eles estão dizendo, Maduro quer invadir a Guiana por causa do petróleo. Eles já têm a maior reserva de petróleo do mundo. Por que eles querem petróleo? Estados Unidos disse, se vocês fizerem uma eleição limpa, a gente vai ajudar vocês. O problema do Maduro é extração de petróleo. Não é petróleo. Petróleo está sobrando. Mas se os Estados Unidos entrarem, se as empresas europeias entrarem, começarem a ajudar a Venezuela com o petróleo, a Venezuela fica rica da noite para o dia. Plantão, Celso Amorim entra em pânico com Venezuela. Pode estar fora de controle. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, disse ao presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, que a situação com a Guiana pode sair de controle e que o Brasil não quer a presença de tropas estrangeiras na Amazônia. Apurou o CNN. O alerta foi feito durante a viagem de Amorim a Caracas antes da realização do referendo sobre a anexação da parte territorial da Guiana, que aconteceu domingo e que teria sido vencido com 95% dos votos conforme o regime venezuelano. Na viagem, Maduro garantiu a Amorim que não haveria guerra, mas a retórica e as declarações públicas das autoridades venezuelanas seguem preocupando o Brasil. A Amorim então alertou Maduro que a situação pode sair rapidamente de controle e que o Brasil não quer uma guerra na região. Para o Brasil, a Amazônia é uma área sensível e os países poderiam se envolver no conflito em defesa da Guiana, como, por exemplo, os Estados Unidos. Além disso, ainda teria o custo em vidas dos dois lados e existiria um risco de resvalar no território brasileiro. O único acesso da Venezuela para a Guiana por terra é por meio de uma estrada que passa pelo Brasil. O ministro da Defesa, José Muncho, disse ao analista da CNN, Caio Junqueira, que o Brasil não vai permitir acesso à estrada. Outras possibilidades seriam por terra ou mar. A região é bastante inóspita, coberta de florestas tropical. A avaliação do Planalto e das Forças Armadas que Maduro quer mudar a agenda na Venezuela, abandonando a pauta das eleições presidenciais e tentando unir o país em torno do inimigo comum e que a invasão à Guiana seria uma bravata. Olha, então essa aqui é a primeira tese que a gente tem que colocar no contexto. Vamos tentar debater com você isso aqui. Qual é a tese, Fábio? Uma das teses que nós estamos tendo aqui é que é, como eu falei para você, uma jogada. Qual a jogada? O Maduro está vendo que vai perder as eleições. Ele vai perder. E ele está tentando fazer umas eleições limpas. Tenta entender o que eu estou falando aqui. Eu vou tentar explicar de uma forma para todos vocês entenderem e a gente vai debater isso aqui, tá bom? Olha só, pensa comigo, pensa comigo. Como eu falei, a Venezuela tem maior reserva de petróleo no mundo. Aí eles estão dizendo, Maduro quer invadir a Guiana por causa do petróleo. Eles já têm a maior reserva de petróleo do mundo. Por que eles querem petróleo? Estados Unidos disse, se vocês fizerem uma eleição limpa, a gente vai ajudar vocês. O problema do Maduro é extração de petróleo. Não é petróleo. Petróleo está sobrando. Mas se os Estados Unidos entrar, se as empresas europeias entrarem, começarem a ajudar a Venezuela com o petróleo, a Venezuela fica rica da noite para o dia. Mas isso só pode acontecer se as eleições forem justas. Tá bom. Aí o Maduro vai e ele faz uma bravata. Ele fala de uma guerra, ele inflama o povo para uma guerra, ele faz uma votação que tudo insinua uma guerra. Quando você tem algo assim, o que o povo normalmente faz? O povo se une. E aí ele não faz nenhuma guerra. Ele simplesmente consegue unir o povo em um pensamento só. E nas eleições o povo vota para ele. Ele faz uma eleição que seja justa. Ou seja, ele manipula o povo, mas não manipula o sistema. E manipular o povo é aceito no dia de hoje. Você não pode manipular o sistema. Se você manipular o povo, não tem problema, de acordo com as métricas. Então, ele junta o povo, as pessoas votam para ele, ele ganha as eleições. Estados Unidos e Europa entram na Venezuela, ajudam na extração de petróleo, Venezuela começa a prosperar. E ele nunca tenta entrar na guiana. Então, essa é uma tese que seria uma estratégia que muitas pessoas estão falando até mesmo aqui nos Estados Unidos, porque nós sabemos o que aconteceu com a Rússia quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia é um país gigantesco na questão bélica. E mesmo assim, o mundo todo foi para cima da Rússia. A Rússia tem como se defender do mundo. A Rússia tem armas nucleares, tem essas coisas. Então, o mundo tem que ter muito cuidado como lidar com a Rússia. Mas o mesmo nós não podemos dizer contra a Venezuela. Você imagina se o mundo se une contra a Venezuela da mesma maneira que se uniu contra a Rússia? A Venezuela não teria nenhuma chance. Então, essa tese que está sendo falada aqui nos Estados Unidos, e eu estou passando para você, ela é muito interessante, porque realmente pega muitos brasileiros de surpresa. O brasileiro está pensando que é uma guerra eminente. E, na verdade, é uma jogada 3D ali do Maduro para simplesmente unir o povo e ganhar uma eleição e mostrar para o mundo que a eleição foi uma eleição justa. Entendeu? Porque o povo se... Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o povo está unido. Eu lembro que uma das maiores aprovações na história dos Estados Unidos foi o George Bush filho. Quando os Estados Unidos foram atacados, daquela ataque covarde do ISIS, então os Estados Unidos se uniu. Todos apoiavam o republicano George Bush. Tanto esquerdista, tanto socialista, todo mundo apoiou. Porque é o momento que os Estados Unidos se unem. E é o momento que todo o povo se une. Então, isso é uma tese. Não estou dizendo que isso é, de fato, o que vai acontecer, mas quando você analisa isso, você começa... Olha, é uma tese que pode ser isso mesmo. Faz sentido. Faz sentido. É uma tese que é uma jogada. Você pode começar a entender que isso pode ser uma jogada. Então, a probabilidade de uma guerra não existe. Tudo foi uma jogada para conseguir esse checkmate na Venezuela sobre a galera. O que vocês acham sobre isso aí, galera? Bota a Fábio na frente. Vamos falar sobre isso. Alguma pergunta sobre isso? Vamos valer um papo agora sobre essa questão da Venezuela especificamente. Tchau! O que é isso?